Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E pra mim é um prazer enorme te receber aqui no canal hoje, tá? Nós voltamos dessa vez com The Witcher 3 e comandos dentro do game. Eu percebi que vocês curtiram bastante esse lance de usar, né, alguns comandos pra conseguir de forma mais rápida. Coisas que muitas das vezes a gente demora no jogo. E mesmo com muita gente criticando o jogo alheio, né, eu super respeito você que, infelizmente, não tem tanto tempo pra jogar e encontra nesses atalhos, né, uma forma de obter o que precisa. Então eu não te julgo, tá? Feliz seria o mundo em que todo mundo ganhasse dinheiro a rodo, sem precisar, né, se preocupar com nada e pudesse investir muito do seu tempo em games, se divertindo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Embora alguns consigam, a maioria não, né, principalmente os adultos, os papais, as mamães, né, tem bastante atribuição aí e não dá pra investir muito tempo jogando. Então muitas das vezes esses comandos, né, esses atalhos ajudam. E a gente tá aqui pra ajudar você também, tá? Vocês pediram muito esse comando em questão nos comentários dos vídeos anteriores. Então hoje eu vou mostrar como conseguir de uma vez só todas as cartas, pelo menos um exemplar, né, de cada uma das cartas existentes no jogo pra Gwent, beleza? Isso você vai conseguir levar pros consoles também. Então funciona. Ideal pra quem precisa, né, de alguma carta específica que não consegue pegar de jeito nenhum. Ou mesmo pra quem não gosta de Gwent, como eu. Mas pode apedrejar, é real. Mas quer ter todas elas na coleção. Eu repito aqui o que eu falo em praticamente todos os vídeos desse tipo. A melhor experiência em The Witcher 3 é sempre fazer tudo de forma genuína, na raça, tá? Limpa o mapa, explore tudo, se divirta bastante. E se eu puder te aconselhar, só usa esse tipo de coisa depois que você já zerou o game, já cansou do game. E aí você vai brincar pra ver o que existe nele, né? Já fez bastante coisa lá, pá, e aí você faz. O jogo, ele é seu e você não vai atrapalhar ninguém. Todavia, né, é sempre importante comentar que pra ter experiência genuína, não faça esse tipo de coisa. Jogue o game como ele foi feito pra jogar, beleza? Deixo claro nesse vídeo que o conteúdo a seguir, pessoal, é por conta e risco de quem tá executando o comando no seu jogo. Por isso, é importante que antes de fazer qualquer uma dessas coisas, faça no mínimo uns dois saves manuais aí como medida de segurança, beleza? Os comandos só vão funcionar se você tiver uma versão do jogo no PC. Por mais que você jogue no Playstation, no Xbox, só funciona, assim, independente disso, se você tiver também uma versão de PC, né? Porque os comandos, eles são feitos lá, tá? E depois sim que a gente leva pro console o que a gente digitou graças à atualização 4.0, que permitiu o save na nuvem, nos libertando, digamos assim, de muitas travas. Conto com o seu like desde agora no início do vídeo, tá? E se ainda não for inscrito do canal, fica o convite. Quem sabe não é hoje o dia que você vem pra família. Vou adorar te rever, vou adorar compartilhar com você todos os conteúdos diariamente. Então vem pra cá, tá? Dá uma olhada nos vídeos. Se você gostar, vai ser bom demais. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, tá? E por fim, se fizer sentido pra você, seja membro do canal, tá? Ganhando diversos benefícios exclusivos que a gente dá aqui pros membros, né? Bem legal, tem bastante coisa. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por exemplo, tem lives exclusivas. A gente tem um grupo pra trocar ideia e tirar suas dúvidas comigo em tempo real. Você ganha emotes exclusivos, destaque nas lives, um monte de coisa, cara. Então vem pra cá, ajuda nós na linha de frente e ganhe benefícios, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Aqui eu tô jogando no Playstation 5. Eu sempre gosto de fazer assim, mostrando que eu tô no console, faço e volto e fica aqui, tá? Então, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Tô no PS5, beleza? Tô jogando de boa, normal, no console. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meu baralho de Gwent é esse aqui. E essas aqui são cartas que eu comprei nas tavernas e tal. Algumas sim, outras já estavam aqui. Mas não tem nada de mais. Deixa eu passar aqui pra cima. Pra vocês verem. Ó. Beleza? Esse é o meu save. O que você vai fazer? Primeiro lugar, faça, né, dois ou mais saves se você puder. Esse save que eu tenho é pra brincadeira, mas mesmo assim, faça mais um pra que ele seja o primeiro save que vá aparecer pra você lá na hora que você for resgatar via nuvem no PC, beleza? Então agora, deixa eu ver. Salvou, beleza. Vamos lá pro PC. Legal. Eu tô aqui no meu PC agora, tá, pessoal? E a primeira... Ó, eu tô repassando por tudo isso. Eu sei que quem vem acompanhando os vídeos já sabe de tudo isso, mas eu repasso porque nem todo mundo viu, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer no seu PC depois de você ter feito o save lá no console é procurar por essa pasta aqui, ó. Ó. Cadê? 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 Ó. The Witcher 3 Beam Config Base No meu caso, como eu tô na Steam, então esse é o caminho da Steam. Na conta GOG, eu vou colocar o caminho na descrição também, beleza? Eu só não sei o da Epic, porque na Epic eu não tenho jogo, tá? Mas quem tiver na Epic aí, coloca o caminho aqui pra gente. E quem tá jogando na Epic, eu fiquei sabendo que vocês não estão conseguindo fazer o... o... aspas, né? Não tá aparecendo a tela de comando. Eu tô verificando isso aí, tá? Se alguém tá jogando na Epic e tá fazendo esses comandos e tá dando certo, comenta aqui qual a tecla que você aperta pra abrir a telinha de comando, tá bom? Então vamos lá. Você entrou nessa pasta, você vai procurar pelo arquivo de nome general, ó. No meu caso tá aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? General. Quando você abrir ele... Deixa eu aumentar aqui a fonte. Toda vez eu tenho que fazer isso porque eu esqueço. Ó. Quando você abrir o seu, o seu não vai ter essa linha que eu tô mostrando pra vocês. A DBG Console On igual a True. A de vocês vai tá sim, ó. Beleza? Então, vai lá e digita essa linha. Digitou a linha? Pode fechar o arquivo, ele vai pedir pra salvar. Salvou, beleza. Aí você vai entrar na sua plataforma de games, né? E vai abrir o seu jogo. No meu caso é a Steam. Então, deixa eu achar aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá aqui comigo agora mesmo. The Witcher 3 aqui. Vamos lá. Vamos jogar. A primeira coisa que eu vou fazer é resgatar, né, o save que eu fiz lá no meu console. Tá pra carregar. Ó, então beleza. Carregou o meu jogo. Eu vou clicar aqui na opção carregar. E, ó, o save que nós fizemos já tá lá. Ó, tá vendo aqui, ó? É o meu save dia 10 de janeiro, às 21h30. Se por acaso você não tiver o save aqui, é porque você não habilitou a progressão entre plataformas que tá ali embaixo no canto superior, no canto inferior, né, direito, beleza? No meu caso, ó, é a letra C do teclado. Ó, eu tô conectado. Se você não tiver conectado, vai aparecer um QR Code pra você fazer a sua vinculação da conta GOG e aí os seus saves vão ficar passando de um lugar pro outro, beleza? Então tá aqui, eu vou carregar esse meu save que eu fiz lá no PlayStation 5. Agora eu tô no PC. Ó, beleza. Ó, carregou. Tá ok? Esse aqui é o meu save lá do PlayStation 5. Qual é o comando? Finalmente! Pô, Calil, vamos lá. Primeiro, aperte a tecla aspas no seu teclado. Ele vai abrir a telinha de comando. E aí você vai digitar assim. A-D-D-G-W-I-N-T. É assim mesmo. Não é Gwent, é Gwent. A-D-D-G-I-N-T-C-A-R-D-S. Beleza? Repetindo. A-D-D-G-I-N-T-C-A-R-D-S. Terminou de digitar? Enter. Ficou verdinho. Aspas de novo pra assumir a tela de comando. E agora, a gente vai lá olhar as nossas cartas do Gwent. Galera, temos todas as cartas aqui. A-D-G-I-N-T-A-R-D-S. 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 Beleza, resgatei. E agora se eu olhar o meu baralho de Gwent... A-D-G-I-N-T-A-R-D-S. O-G-I-N-T-A-R-D-S. Pode ser que nem todas as cartas estejam aqui mesmo, tá? Mas a real é que se faltar alguma carta pra você e você souber o nome dela pelo menos, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tá? Que aqui na descrição eu coloco uma lista enorme carta a carta, o código de carta a carta pra você ir lá, digitar e adicionar uma por uma que talvez por esse comando não tenha vindo, não sei. Mas dá uma verificada aí, tá? Pelo menos em todos os fóruns que eu olhei, né? Esse comando adicionaria todas as cartas. Só que não saiu troféu de lugar nenhum, tá? Pode ser que não saia mesmo, né? Você tenha que fazer na raça, que é o correto, né? Mas tá aí, galera. Deem uma brincada, deem uma pesquisada, o que vocês souberem a mais sobre o assunto. Eu não sou um expert pra falar de Gwent, porque eu não manjo de Gwent, né? Mas se você notar aí que, pô, Calil, faltou tal carta, tal carta, dá uma olhada aqui embaixo. Veja se ela não está. Se ela não estiver, comenta pra mim o nome dela. Que daí eu vou tentar fazer testes de comando com essa carta específica. Vou pesquisar em outros lugares pra adicionar ela na descrição, tá bom? Vamos deixar esse vídeo aqui como o vídeo das cartas Gwent Total Ever, enfim. Mas, ó, vocês viram que é possível levar pro console normalmente as suas cartas, tá, pessoal? Tudo certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser, ó. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, sucesso e viva pra detonar! Eu vou ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto